Bem-vindos a Paranaíba, uma terra rica em história, tradição e um espírito de trabalho incessante. Aqui nasceu a nação Caiapó e cada canto da cidade conta uma parte dessa incrível jornada. A história de Paranaíba começou a ser escrita com a chegada dos colonizadores mineiros, que se aventuraram em um pequeno arraial entre São Paulo e Cuiabá. Em 4 de julho de 1857, essa freguesia foi elevada à categoria de vila, adotando o nome de Santana do Paranaíba, desmembrada de Corumbá. Essa data é um marco que a comunidade celebra com orgulho. A presença do judiciário em nossa terra remonta ao século XVIII. Em 1719, com a descoberta do ouro nas minas do Cuiabá, surgiram novas demandas e um controle rigoroso da justiça. Foi em 1724 que João Antunes Maciel se tornou o primeiro regente e administrador da justiça, dando início ao que viria a ser o poder judiciário de Mato Grosso. Naquela época que iniciou a comarca, os juízes eram nomeados, os promotores nomeados. E Paranaíba sempre foi uma cidade que, em Mato Grosso do Sul, se despontou pela qualidade jurídica. Paranaíba é considerada a capital do Bolsão devido à ligação aqui com outros estados, Goiás, Minas e São Paulo. Somos referência para esses estados em relação aos nossos processos, devido à digitalização, à sua celeridade, e somos bastante elogiados por isso. Em julho de 1982, um novo marco foi estabelecido. A inauguração do Fórum de Paranaíba, um espaço que simboliza a justiça na região. Em 1998, o prédio foi batizado de Dr. Hélio Rubalinho Pereira, em homenagem a um grande jurista que deixou sua marca na história da comarca. Paranaíba não parou de evoluir. Hoje em Paranaíba nós temos uma vara especializada criminal. Hoje nós estamos em sessão plenária do Tribunal do Júlio, temos aqui o Dr. Matheus enquanto promotor, a Dra. Gabriela, defensora pública e vários jurados. Em pleno desenvolvimento de uma sessão plenária, concedendo essa entrevista. A criação de juizados cíveis e criminais, a instalação de novas varas e a presença de juízes qualificados, tem contribuído para um sistema judiciário mais ágil e eficiente, sempre buscando o melhor para a população. Paranaíba foi a primeira comarca do estado que foi criada no setor de informática do interior. Aí foi embora, porque em 2006 foram todas as demais comarcas. 2011 deu um passo muito grande, foi quando surgiu o SIDE 3, que é o atual sistema que nós estamos utilizando, e todas as comarcas foram utilizando isso. Com o processo digital a gente consegue dar um atendimento mais rápido e ágil, tanto para as pessoas que aqui vêm, quanto a população, os advogados, e para nós serventuários também. Com o passar dos anos, já passou por diversas mudanças, incluindo elevações de entrância e adaptações para atender a crescente demanda da população. Paranaíba é uma comarca com uma grande demanda, uma alta demanda, e com o auxílio tecnológico que o tribunal fornece, isso contribui para que o jurisdicionado seja sempre bem atendido. Hoje o trabalho é muito mais rápido, a gente consegue fazer ele de forma mais célebre. Bastante alegria poder fazer parte dessa história tão rica. Essa comarca reconhecida pela sua atuação, a atuação dos magistrados, servidores, e um bom relacionamento com a comunidade. Com a comemoração dos 150 anos, fomos presenteados com o projeto, a lei foi aprovada para a criação da terceira vara cível. E isso é um motivo de muita comemoração, porque a cidade se desenvolveu, se expandiu e, consequentemente, o número de demandas também. Então, com a implantação da terceira vara cível, tenho certeza que a prestação jurisdicional vai ser mais efetiva e mais célebre. Isso é um sonho para o nosso judiciário, os nossos advogados, nossos promotores, em especial os nossos juízes. Obrigado, parabéns 150 anos de fórum. Em 2024, celebramos com orgulho os 150 anos da comarca de Paranaíba, uma trajetória que é homenageada por todos que fazem parte desta história. O material de trabalho que eu tenho, desde quando eu entrei até hoje, fui muito bem servido, nosso material é ótimo. A recepção, o companheirismo, é tudo excelente aqui. Há 30 anos atrás, quando eu entrei aqui, Paranaíba não tinha nenhuma faculdade de direito, né? Então, eu, graças a Deus, concluí meu curso na Universidade Estadual, aqui do lado, do fórum mesmo, e tudo evoluiu, né? É um momento de reverência e gratidão. Entendemos que respeitar a história e a memória é um ato de amor e reconhecimento aos que vieram antes de nós, aos que lutaram, construíram e conquistaram um legado. É um gesto de gratidão por tudo o que recebemos e uma demonstração da nossa responsabilidade com o futuro. É olhar para trás com reverência, viver o presente com consciência e construir o amanhã com a sabedoria das gerações. Por isso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul honra a tradição e a história escrita por todos os que, ao longo de 150 anos, dedicaram suas vidas para construir a pujante comarca de Paranaíba. Essa celebração serve para eternizar uma comarca que serviu, serve e servirá para executar o trabalho inerente à sua missão, mas também para contribuir e testemunhar a história e a grandeza da gente destemida de Paranaíba. Agradecemos a todos que, ao longo dos anos, dedicaram suas vidas para construir e fortalecer a justiça em Paranaíba. Obrigado por acompanhar nossa história. Paranaíba é mais do que uma cidade. É um legado vivo. Uma comunidade que continua a crescer e a se desenvolver. Venha conhecer e valorizar essa rica tradição. Paranaíba é mais do que uma cidade.